Eu vou aproveitar a Benal, que está quase chegando. Vou falar de alguns quadrinhos, indicar os quadrinhos de algumas convidadas que estarão ao vivo. A Ilô D'Angelo, Os Olhos de Quem Vê, que ela fala da questão do corpo, como a gente se enxerga e como os outros nos enxergam e como isso afeta a nossa vida. E a gente sempre quer filtros, buscar uma imagem melhor. Vamos ter a Carol Ito, que aqui ela fala do período da pandemia, que ela estava com depressão e aqui ela conta como ela refletiu e interagia com as pessoas e como as outras pessoas não entendiam. Tem que ler o Marcelo de Salete, o Mucana de Teodoro, que pega o início do século XIX e em São Paulo. Teodoro escreve uma carta tentando encontrar o filho e o marido. Antes disso, vem Angola Janda, que pega o século XVIII, começa desde o século XVIII, que fala do quilômetro dos Palmares. Isso é tipo básico para entender um pouco da história do nosso país. Falar da história dos afrodescendentes e escravizados é falar da história do Brasil. em outras perspectivas, não do colonizador. A confinada, que é incrível. Olha, uma promoção. A confinada da Tricila Oliveira e do Leandro Assis foi genial. Começou no Instagram e foi para o papel. E fala também da pandemia, como uma mulher de classe média se virava para sobreviver, fazendo anúncio de produtos e vendia produtos. Enquanto a diarista dela tinha que trabalhar, então todo mundo estava confinado mesmo. menos as trabalhadoras, que tinham que pegar o ônibus, sair para atenderem, para poderem sobreviver. Não poderiam fazer o lockdown. ada do Japão. Uma palestra de Tricila Oliveira e da Tricila Oliveira e da Tricila Oliveira e da Tricila Oliveira e da Tricila Oliveira. Saiba onde a gente asoramos com o segmento do Japão. A gente as considera uma constantes seguintes at Bay Area 2, que são as paradas magnéticas, Aspectas, Mas %, em uma falta de 350ham. A gente asVPN do laupião quão é um bom circuito providão. Obrigado.